Eu avisei pra vocês que ia ter bastante vídeo sobre Commander Masters e é o que tá acontecendo hoje. Dois vídeos num dia só, exatamente. O vídeo de hoje de manhã, se você não assistiu, foi um vídeo falando aí sobre os detalhes da coleção. Eu tô fazendo tanto vídeo e tanta live que eu chego a estar rouco. Vocês vão perceber que eu tô rouco, peço desculpas por isso, mas é que hoje eu gritei muito, muito. Porque assim, beleza galera, eu sei que tem muita gente tentando se proteger, né? Na verdade, se proteger não é a palavra correta. Eu sei que tem muita gente tentando evitar o hype dessa coleção. A gente sabe, tá discutindo bastante a questão dos valores dessa coleção. Tá muito inflacionada. Eu tô torcendo muito pra terminar os previews e a gente perceber que realmente não valeu a pena. E de repente as próprias lojas distribuidoras, não sei quem é que tá sendo responsável por esses preços, baixarem esses preços. Mas o que acontece é que hoje, no segundo dia de previews aí dessa coleção, saiu bastante coisa legal e é sobre isso que eu quero discutir com vocês aqui, tá? A gente vai ter aí, eu tô no site do MTG Goldfish, né? A gente vai ter aí não só as versões normais, as foil etched, né? As versões etched e também as versões full art. E uma carta específica que obviamente tá na capa desse vídeo é a que eu mais quero falar. Vamos começar passando aí, fazendo um um passam pelas cartas como o Archfiend of Despair, bacana, Lortus, Avatar of Slaughter, se eu não me engano é da matança, né? Enfim, cartas bem legais aí, principalmente pra decks que usam bastante mana, né? Acho que vão ser cartas legais pro draft também, né? Temos aí, confirmado, né? Quer dizer, confirmado não, mas nós temos três cartas aqui. Ratched Confluence, a confluência preta. A mana, a Mystic Confluence, a confluência azul, que eu particularmente gosto muito. Já tô dando uns spoilers aqui. E tem a confluência vermelha também. Meu Deus, cadê? A confluência vermelha também. Então nós temos aqui já confirmado três das cinco confluências, né? Inclusive, a Mystic Confluence, ela é bem comum, né? Normalmente ela é até bastante reprintada, porque é uma carta bem boa. Eu até diria que ela é um staple do Commander, né? Mas é bem legal ver o ciclo todo vindo nessa coleção agora. Agora, temos aí Wake the Dead, vamos ter Fairy Artisans, cartinha legal também. Quando o oponente faz carta, a gente faz uma cópia. Magos da Roda, que é uma carta que barateou muito nos últimos anos. Ela vem a rodo, né? Alguns diriam, provavelmente, que é um tipo daquela estraga booster, e eu teria que concordar. Mas eu tenho que dizer que esse Magos da Roda aqui, Full Art, tá lindo, tá incrível. Incrível, incrível, né? Tem Savage Beating, a carta é legal também. Extra Planner Lens, que também nessa versão Full Art ficou lindíssima. Sour of Discord, Hellkite Charger. Temos coisas bastante legais sendo anunciadas hoje, tá? Extra Planner Lens, mítico. Savage Beating, mítico. São duas cartas que talvez pudessem ter tido um downgrade, tá? Tá, talvez, nessa raridade, pensando muito aí, né? Na questão do draft, mas assim, no fim do dia, ninguém quer saber muito, né? Do draft, a gente quer saber do preço das cartas caindo, né? Aqui tem uma primeira carta, assim, que eu chamo a atenção. O Grand Abolisher. Eu não lembro quando foi a última vez que essa carta tinha sido reimpressa. Não é uma carta que eu acho que não é uma carta que tem tanta reimpressão assim. Mas é uma carta bem bacana que eu, particularmente, acho que poderia ser uma carta que jogaria, assim, na maioria dos decks com o branco. Eu tenho ela no meu deck de Liesa, porque, obviamente, é um deck voltado pra Defentex. E eu tô louco por essa versão Full Art. Achei maneiríssima e quero muito botar no meu deck. Temos o Darete aí também, a Estrela da Extinção, o Obnixlis Planinauta. Será que eles vão trazer bastante Planinauta nessa edição? Aproveitar, né? Não tem tanto espaço pra trazer mais Planinautas. Reprint, por causa aí da questão da guerra aí, né? De Firexia. E fora que também tem um Commander nessa coleção que é de Planinautas. Obviamente, o Obnixlis não cai, né? Não cabe dentro das cores. Mas pode ser. Eu acho que é bem plausível eles trazerem, pelo menos, um Planinauta de cada cor, né? Seria muito legal um ciclo, assim, um de cada cor. Temos o Cyclonic Rift. E aqui a gente pode dizer que é uma grande Stepple sendo reimpressa. A última impressão dessa carta foi lá em 2020, se eu não me engano. No primeiro Double Master, se não me engano. E tinha um tempo que essa carta não era reimpressa. É uma carta que, assim, ela é bem legal. Eu não acho, eu particularmente, não acho que o poder, o Power Level de Cyclonic Rift seja opressor, tá? Se você discorda ou concorda, deixa nos comentários pra gente ter uma discussão sobre isso. Mas eu não acho que é um Power Level opressor, igual algumas outras cartas. E eu acho que é bem legal. É uma carta que cair de preço seria bem legal pra que a galera pudesse ter mais acesso a ela, né? Então, por exemplo, eu tenho cinco decks de Commander que tem azul. Eu não jogo com Cyclonic Rift em todos. Eu tenho dois Cyclonic Rift e jogo em dois. E, ok, não tenho interesse de pegar mais. Mesmo barateando, eu já tô muito satisfeito com dois. Talvez ter mais uma cópia já estaria muito satisfeito, sabe? Passando pra frente aí, temos esse Champions Helm, que eu achei incrível também. As full arts dessa coleção tão bem legais, né? A gente, ó, vai passar aqui pra frente pra algumas cartas que já apareceram ontem. Já falei também sobre essas cartas mais cedo. Temos o Riscar dando downgrade aí de raridade, né? Riscar, que é uma carta rara e agora vindo como uma carta incomum. Temos aí o Lamog Crush, a galera do Pauper, né? Conhece bem esse cara. E, aparentemente, com ele vindo aí na coleção principal, né? No tema principal, sem ser apenas do Commander. Das duas, uma, né? Quer dizer, eu tenho algumas dicas, né? Alguns cheiros do que pode acontecer. É, esse cara não vindo na coleção de Commander pra você querer comprar a coleção principal e pegar ele pra botar no Commander, né? Não sei, acharia esquisitíssimo, mas é a Wizards, pode acontecer. E outro cheiro que me dá vendo esse cara aqui é que provavelmente teremos mais Eldrazi também nessa coleção aqui principal. Passagem do ladinho, passagem do ladinho, muito bom. Outras cartas aqui que eu não ligo muito. Essas aqui, cara, essas cartas de jumpstart que esses terrenos, né? Que eu particularmente não gosto, né? Não sou muito fã. Heroic Intervention. Essa era uma carta que tá precisando muito de reprint. Eu até tive uma discussão hoje em live com a galera de que essa carta poderia muito ter downgrade pra incomum e, cara, tentar baixar muito. É uma carta que vale muito, muito, muito a pena você pagar uns 15, 20 reais nela. É uma estepa, uma carta muito utilizada, uma carta muito boa. Mas, olha, honestamente, pagar 80 reais nessa carta eu acho um absurdo. Se você concorda comigo, deixa um likezão aí. Se você discorda, deixa um dislike. Mas não deixa de interagir com esse vídeo. É muito importante pra o YouTube espalhar o vídeo pra mais pessoas, beleza? Passando pra frente, temos Boom Pile e Finale of Devastation com essa arte maravilhosa. Eu tô falando, cara, Full Art tá incrível, né? É uma carta que hoje tá muito cara. Então, vale muito aí esse reprint. O Trondinamo também tá com uma Full Art bem legal. Gostei muito. E aí, galera, uma primeira... Uma primeira, não. Uma segunda... É... Um segundo gosto aí de que teremos mais um também ciclo, né? Que a gente já tinha discutido, né? Que é o ciclo aí das mágicas... É... Free... As Free Spells. Se você tiver o Comandante, que saíram lá em Corea. A gente tem aqui o Obscuring Raze, que é a Free Spell Verde, né? É... Com essa arte alternativa lindíssima, né? Da... Da... Da Azusa, né? Enfim, ela tá igualzinha a Azusa, né? É... Lindíssima, lindíssima. A gente já tem também a... Qual foi a outra? A preta que saiu também. Que também tá com uma arte... Aqui, ó. A Full Art dela, que é a... A Judite, né? Tá lindíssima. Então, assim... A expectativa na galera é muito grande. Que o ciclo completo saia, tá? A expectativa é muito grande. Espero nos próximos vídeos vir aqui... Confirmar pra vocês que saíram. Eu vou deixar pra falar sobre isso aqui por último, tá? A gente passando pra frente. Temos o Immortal Sun. Carta muito boa. Falei hoje na live também que... Eu acho que é uma carta que... Vale a pena ter em qualquer pool de Commander. Eu não tenho na minha. E queria muito ter uma ou duas. Chromatic Lantern é uma Stepplesaça do Commander também. Galera que joga de duas, três, quatro... Quatro e cinco cores, com certeza, né? Tem essa cartinha. Tem alguns comandantezinhos interessantes. Nekuza, o Morofon. Outras cartas não tão muito animantes. Enfim, não muito legais. Como o Sai, uma carta baratíssima, né? Rara aqui. Enfim. O Hidetsugo Impiedoso. A Giza. Poderiam, pelo menos, ter trazido novas artes pra essas cartas. Pra trazer alguma coisa interessante, né? Temos aí o Gauta. Experimento Crash. Regi, Godo e Orofrost Frang. Que dizeram que essa carta tá 80 reais. Então, beleza. Não acho que é uma carta muito desejada pelas pessoas. Mas é uma carta cara. Acho que todo reprint de carta cara vale bastante a pena, tá? E aí, pra finalizar esse vídeo, rapaziada. Eu tenho que falar dele. Kindred Dominance. É uma carta que, na minha opinião, é uma carta muito boa pra decks de criaturas de um tipo, né? Então, você escolhe. Você paga sete. É um feitiço caro, né? Você vai pagar sete. Você escolhe um tipo de criatura e destrói todas as criaturas que não são daquele tipo. Mas é uma carta muito boa pra decks de paz, cara. É uma carta muito boa. E ela só tinha vindo, eu acho que até hoje, lá no Commander do Edgar Markov. E agora, a reprint dela. Espero que ela baixe de preço. Só que, assim, eu já tenho a minha carta favorita dessa coleção. É o Kindred Dominance Família. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a imagem nova aba pra vocês. Não, não consigo, né? Sempre aparece isso. Não sei por que tá acontecendo isso. Mas eu vou aumentar aqui bem pra vocês darem uma olhada nessa arte aqui, ó. Beleza. Deixa eu ver se, clicando aqui, melhora. Tá vendo? Não, não tão vendo, né? Porque, meu Deus do céu. Eu vou, eu vou, beleza. Eu vou fazer isso aqui, ó. Ó, ó, ó. Cadê? Aqui, ó. Ó, ó, ó. Beleza. Beleza, eu tô tentando, eu tô tentando, família. Eu juro. Olha isso aqui, família. Olha isso aqui. A todos os amantes dos fractures do Brasil e do mundo. É simplesmente uma arte de um dragão sendo atacado barra devorado pelos fractures, por um grupo de fractures ali. E olha o flavor text, tá? Hoje, o, hoje irá terminar com uma, com um banquete. O, bradou, né? O, o, o dragão. E que banquete foi, né? Tipo assim, o, 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 o dia de hoje irá terminar com um banquete. O dragão falou todo imponente, né? E que banquete que tivemos no dia de hoje, né, família? Olha esses fracos. Gente, desculpa, eu sou muito fanboy. Eu sou muito fanboy. Eu sou fã. Eu quero service. E essa carta, pra mim, já é minha carta favorita dessa coleção. É, vai ser muito difícil a Wizards lançar alguma outra carta. Eu não, eu não consigo pensar em alguma carta que eu queira muito, muito reprint. E que possa vir numa arte ou em algo assim melhor do que essa carta. Eu estou simplesmente apaixonado, família. E agora eu quero saber de vocês, obviamente. É só o segundo dia, família, trouxe esse vídeo aqui pra gente discutir um pouquinho, né? Essa coleção, discutir as novas cartas. Eu estou muito feliz, obviamente, essa já é minha carta favorita. Mas eu estou muito feliz com o reprint de Cyclonic Rift. Eu estou muito feliz com o potencial de termos aí um plenata de cada cor. Feliz com o ciclo de Mist Confluence, de Confluência, no caso, né? Feliz com bastante dinossauro na coleção. Feliz com o ciclo de cartas aí, que podem ser conjuradas de graça, se você tiver o comandante. E também animado com a possibilidade de alguns Eldrazi vir nessa coleção. É só o segundo dia, tem muita coisa pela frente. Deixa nos comentários o que vocês estão mais animados. O que vocês menos gostaram até agora, com exceção do valor, né? Obviamente, todo mundo vai responder o valor, o preço da coleção. É o que a gente está odiando. Mas tirando isso, pensando nas cartas. O que vocês não gostaram muito e o que vocês mais gostaram até agora. Deixa um like, se inscreva no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo. Talvez até, inclusive, sem voz. Vou ter que fazer um vídeo assim. Vocês vão ter que, né, ouvir um videozinho de ASMR. Porque eu preciso muito aí descansar a minha voz. Vou ficando por aqui. Falou. Beijo no coração de vocês. E até a próxima. Fui!